Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua bíblia nessa noite, no segundo livro dos reis, capítulo 5. Segundo livro dos reis, capítulo 5, a partir do versículo número 1. Nós vamos ler alguns versículos nesta noite e eu creio que o Senhor vai falar com a sua igreja. Eu creio que nós vamos aprender um pouco mais do Senhor. Glória a Deus. Segundo livro dos reis, capítulo número 5, quem encontrou diz, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã e o notificou ao Senhor, dizendo, assim e assim, falou a menina que é da terra de Israel. Então, disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaureis da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se há em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abano e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nesses e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então, voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Pode sentar nesta noite. Glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, é bastante conhecida. Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, aqui neste lugar. Como nós lemos aqui, a Bíblia diz que Naaman era um vitorioso comandante, capitão do exército do rei da Síria. Era rico, era bem-sucedido, era vencedor de grandes batalhas, era muito conceituado diante do rei e respeitado pelo povo. E Naaman, porém, conforme nós lemos aqui na palavra, era um homem leproso. E a lepra é uma doença que causava, que causa isolamento. E Naaman, sendo ele um homem de guerra, um homem respeitado pelo povo, um homem a qual Deus dera livramentos e vitórias nas batalhas, aquele povo, ele escondia a sua lepra por debaixo daquelas fardas. Naaman não era visto como um leproso por muitos, porque era um homem forte, estrategista, vencedor de batalhas, e todos que o viam, viam ele com aquela farda. Mas Naaman, eu creio que... A Bíblia não está dizendo aqui que era um homem triste. A Bíblia fala que Naaman tinha uma esposa, não fala que Naaman tinha filhos, mas eu creio que Naaman, se tivesse filhos, eu creio que, quando retornava de uma grande batalha, após uma grande vitória sobre os seus adversários, não podia dar um abraço na sua esposa, não podia abraçar os seus filhos depois de um retorno. Então, eu creio que ele era um homem triste, eu creio que ele era um homem angustiado, mas, num certo dia, uma menina que fora capturada pelo exército de Naaman e foi servir na casa de Naaman, foi servir a senhora de Naaman, foi ajudar na casa de Naaman, nos afazeres daquela casa, era apenas uma menina e foi capturada pelo exército e foi fiel à mulher de Naaman, foi fiel naquela casa, foi fiel a Naaman. Quando nós olhamos para uma história como essa, logo nós já cremos que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E eu, lendo esta palavra, imaginava nós, muitos de nós, como seria se nós passássemos por uma situação como essa, era muito lógico, era muito certo, que muitos de nós iríamos murmurar, iríamos reclamar, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas aquela menina permaneceu fiel, aquela menina não murmurou, não reclamou, e eu pensava comigo, nós, muitas vezes, dobramos o nosso joelho e pedimos a Deus, Senhor, me usa na Tua obra, faz conforme a Tua vontade na minha vida, e, às vezes, quando Deus cria uma estratégia, às vezes, quando Deus nos chama para essa obra maravilhosa, para fazermos parte aqui na Terra, para que a Sua vontade se cumpra, muitas vezes nós reclamamos, porque nós pedimos a Deus para nos usar, mas, muitas vezes, nós queremos que Ele nos use do jeito que nós queremos, não do jeito que Ele quer. E, quando nós olhamos para uma história como essa, uma menina, apenas uma menina, mas que foi servir naquela casa, e, através daquela menina, Deus mostraria o caminho do milagre, Deus mostraria o caminho da cura, e, através daquela menina, Naamã foi direcionado para aquele lugar, Naamã foi de encontro à sua cura, Naamã foi de encontro ao seu milagre, através de uma menina. Então, nós vemos numa palavra como essa, que Deus usa da forma dEle, do jeito dEle, no tempo dEle, e quem Ele quer. Então, muitas vezes, muitos olham para vocês, e não dão nada por vocês, muito olha para mim, não dá nada por mim, mas não importa, o que importa é como Deus está te vendo, o que importa é que Deus sabe quem você é, o que importa é que Deus sabe o que Ele é capaz, e pode fazer através da minha e da tua vida, como foi no caso daquela menina. O interessante, que nós vemos nessa história, que Naamã era um homem que tinha virtudes, Naamã tinha qualidades, era um grande vencedor, um homem respeitado, conceituado diante de um rei, respeitado por uma nação, respeitado por um povo, mas o que esta palavra está nos mostrando aqui, igreja do Senhor, não é o respeito que nós adquirimos durante um tempo, não é a forma que as pessoas estão nos vendo, não é o valor que as pessoas dão em nós, que vai nos livrar de passar por um mal, que vai nos livrar de sermos acometidos por uma enfermidade, somente aquele que está lá no alto, e que tem poder aqui na terra, o Todo-Poderoso é que tem poder para fazer uma grande obra, na minha e na tua vida, e o milagre acontecer no nosso meio. Somente Deus pode nos lavar, nos limpar, nos purificar, e Deus permite coisas assim. Foi falado aqui, foi dado testemunho pela irmã Adriana, Deus permite muitas vezes, mas Ele já está sempre agindo e trabalhando, Ele não para, não é porque Ele permitiu uma enfermidade na minha e na tua vida, que Ele vai te deixar sozinho nessa causa, a enfermidade não é para a morte, a enfermidade será para a glória de Deus, e nós precisamos entender, a nossa fé tem que ser acrescida, a nossa fé não pode ficar abalada, nós temos que entender, o agir, o trabalhar de Deus. O interessante é que quando Naaman chega em Samaria, lugar onde ele foi direcionado por Deus através daquela menina, e ali ele encontraria o profeta, conforme foi lido aqui na palavra, ele pensou que seria tudo do seu jeito, e por que Naaman pensou que seria do seu jeito? Por ele ser uma autoridade, por ele ter uma graduação, por ele ter um respeito do lugar de onde ele vinha, e muitas vezes, muitas pessoas nos dias de hoje, se deixam levar por esse tipo de coisa, não entendendo que nada disso vai fazer com que você seja curado, sarado, lavado, limpo, purificado, que você se levante quando você está caído, só o Todo-Poderoso, só o nosso grande Deus é que tem poder para isso. Então, Naaman, nessa história, recebe, através daquela menina, a direção para o profeta, chega até o profeta, e do profeta, ele recebe um recado de que maneira seria a sua cura, de que maneira o milagre iria acontecer, na sua vida. Então, ali ele recebe a direção da parte de Deus, mas ainda não entendia o processo, ele entendia que estava dentro de uma situação, ele já estava confiando, porque senão ele nem teria ido até aquele lugar, mas ele ainda não estava entendendo que tudo aconteceria conforme a palavra de Deus através do profeta, ele não tinha entendido isso ainda. E Naaman se indignou, conforme foi falado aqui na palavra, Naaman pensou em recuar, Naaman pensou em deixar a sua vitória, deixar o seu milagre para trás, porque nada estava acontecendo conforme o planejado, nada estava acontecendo conforme aquilo que estava no teu coração, conforme aquilo que ele próprio projetou para que acontecesse. As coisas estavam acontecendo de uma maneira diferente, as coisas não estavam acontecendo do jeito que Naaman queria. Sabe o que Deus está me dizendo? Sabe o que Deus me falou? Sabe o que Deus mandou eu dizer para você aqui nesta noite? Sabe o que Deus está falando para você em uma palavra como essa? Desce do salto, arranca esse orgulho do teu coração, não é a graduação, não é a importância, não é título, não é estátua, não é o patamar que você acha que está, que vai fazer com que você seja limpo e purificado, não é o patamar que você acha que está, que vai tirar essa enfermidade do teu corpo, queimar e lançar por terra, igreja do Senhor. Naaman demorou para entender aquele processo, mas ele teve que entender, não é a sua importância, não é a sua colocação na sociedade, não é o seu grau de estudo, não importa quantas batalhas você já venceu, nada disso vai te curar, nada disso vai te salvar, somente o poder de Deus. Deus te fala nesta noite, eu sou o Senhor que te sara. nada disso é mais importante do que a glória, a soberania do nosso grande Deus, é Deus que é grande, é Deus que é soberano, é Deus quem pode, é Deus quem faz, somente Ele pode realizar, e Deus agiu com perfeição nesta história, nesta situação, é um dos acontecimentos mais extraordinários da Bíblia Sagrada, mas foi do jeito de Deus, se nós formos lá para o Novo Testamento, se nós formos olhar para a Palavra, Deus é especialista em limpar leprosos, em purificar leprosos, Lucas capítulo 17, a Bíblia vai dizer, que Jesus de uma só vez curou dez leprosos, então o Senhor é especialista em realizar milagre, o Senhor é especialista em limpar e lavar, aquele que está sujo, aquele que está enfermo, Deus tem poder para curar, e o interessante, é que Deus usou pessoas, para incentivar, para falar palavras de incentivo, palavras de vitória, palavras de cura, palavras de vida, palavras de milagre, para Naamã, porque Naamã já estava pensando em retornar para a sua terra, pensando em desistir, por causa do orgulho, porque Ele não queria aceitar que as coisas acontecessem de tal forma, que as coisas acontecessem, até porque, se nós formos analisar, é um pouco estranho, alguém necessitar de uma cura, e a gente já pensa logo, opa, eu vou pedir uma oração, alguém vai impor as mãos sobre mim, conforme Jesus mesmo disse, impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, naquela época, eu creio que eles pensavam dessa forma, Ele vai impor a mão sobre mim, conforme foi lido e dito aqui nesta palavra, e eu ficarei curado, mas a história estava tomando um rumo diferente, bem diferente, do qual Ele pensou, mergulhar sete vezes naquele rio, e Ele não estava entendendo aquele processo, mas Ele não sabia a grandeza do que iria acontecer na vida dEle, Ele não imaginava o que iria acontecer adiante, se Ele perseverar, se Ele seguir-se adiante, vamos conjecturar aqui nesta noite, através das palavras de incentivo daqueles servos, Naamã prosseguiu, e nós podemos conjecturar nesta noite, dizendo o seguinte, Naamã em cima do seu cavalo, e os seus servos, aquelas pessoas dizendo, desce desse cavalo, obedece a palavra de Deus, deixa esse orgulho para lá, arranca esse orgulho do seu peito, se humilha na presença do Senhor, mergulha logo Naamã, não perca a sua bênção, não perca a sua vitória, se você não mergulhar, o milagre não vai acontecer, nós podemos imaginar aquelas pessoas incentivando, Naamã, não perder a sua grande vitória naquele dia, sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, nós precisamos olhar para nós mesmos, numa mensagem como essa, quem são as pessoas que tem nos cercado, quem são as pessoas que nós convivemos, quem são as pessoas que nós andamos juntos, quem são as pessoas que nós relacionamos, pessoas que nos falam palavra de vitória, ou palavra de derrota, pessoas que nos falam palavra de bênção, ou palavra de maldição, porque essas pessoas na vida de Naamã, fizeram uma grande diferença, eu creio que as pessoas que nos rodeiam, que andam conosco, que falam conosco, que tem contato conosco, fazem a diferença nas nossas vidas também, então nós precisamos olhar ao nosso redor, nós temos que entender, quem é que tem que andar conosco, com quem nós devemos andar, porque num momento desse, isso faz a diferença, igreja do Senhor. A Bíblia diz que Naamã ficou indignado, quando o profeta mandou um recado, além de não ter saído lá fora, para falar com ele, como ele esperava, mandou um mensageiro, e esse mensageiro deu só o recado, vai e mergulha no rio Jordão, um rio de águas turvas, e conforme foi lido aqui na palavra, ele vinha de um lugar que tinha rios, Abana e Farpar, são rios, se você for buscar na história, se você for estudar sobre isso, rios de águas limpas e puras, mas a palavra de Deus era para mergulhar naquele rio de águas turvas, por isso que ele não estava entendendo o processo, que se nós formos olhar, não era fácil mesmo de entender, mas nós não precisamos de entender, nós temos que obedecer como ele fez, às vezes você não está entendendo, e por que não está entendendo, não quer obedecer, não importa, mais adiante você vai entender o processo, para chegar à tua vitória, você vai ter que passar por esse processo, e o processo perfeito de salvação, de cura, de milagre, só Deus quem tem ele para as nossas vidas, sabe o que Deus está dizendo para nós, nesta palavra aqui, sobre Naaman ter que mergulhar sete vezes num rio de águas sujas, é que não é o lugar, não são a circunstância, não são as águas que vão te curar, não são as águas que vão te limpar, não são as águas que vão te purificar, falando do interior, de dentro, quem tem esse poder milagroso, quem tem esse grande poder, é só o Senhor, só Ele pode fazer o milagre na sua vida, só Ele tem poder para te lavar, limpar, purificar e fazer o milagre de uma forma completa, perfeita, somente o Senhor pode realizar essa grande obra, e o que faz a diferença, para que nós sejamos participantes desse milagre, para que nós possamos ser lavados e limpos, purificados, como Naaman foi, é a nossa obediência, é fazer conforme a palavra do Senhor, não importa se no primeiro momento está parecendo estranho, obedeça, O interessante é que por mais que Naaman tenha se indignado, no começo, pensou em recuar, pensou em voltar, mas ele obedeceu, e o que essa palavra nos diz aqui, nos mostra com clareza nesta noite, quem obedece a voz de Deus, colhe graça, colhe poder, colhe unção, colhe cura, colhe milagre, é isso que nós colhemos, quando nós obedecemos a voz do Todo-Poderoso, quem obedece a voz de Deus, é purificado, não adianta fazer do seu jeito, não adiantava Naaman fazer do jeito dele, que aquilo não ia dar em nada, nos dias de hoje, não adianta eu fazer do meu jeito, não adianta você fazer do seu jeito, sabe por que nós queremos fazer do nosso jeito? Porque o nosso jeito é mais fácil, nós queremos escolher do nosso jeito, é porque é bem mais fácil, mas entrar nessa prova, entrar nesse barco no meio de uma tempestade, ninguém quer, mas talvez a sua cura está lá do outro lado, talvez a sua vitória está depois da muralha, você vai ter que passar, e Naaman só ficou purificado, porque fez exatamente conforme a palavra do Senhor, se ele tivesse feito algo diferente, não daria certo, nos dias de hoje é assim, o pastor Edivaldo pregou aqui, no domingo, e Gilvan também falou hoje, na palavra de abertura, sobre perseverar até o fim, ele teve que perseverar até o fim, nós podemos conjecturar aqui nessa noite, mais uma vez nesta palavra, imagine Naaman, dentro daquele rio de água suja, água barrenta, nos dias de hoje, no tempo chuvoso, é só você chegar na beira de um rio, que você vai ver o que é um rio de águas turvas, água barrenta, é do jeitinho que estão os rios, nesses dias de hoje, nesse tempo chuvoso, e ali Naaman, depois de resolver mergulhar, tomar a melhor decisão que ele poderia tomar, obedecer a voz de Deus, ele entra naquele rio de água suja, e dá ali o primeiro mergulho, a Bíblia não está dizendo isso, mas nós podemos conjecturar, e quando ele se levanta e olha, estava do mesmo jeito, eu creio que ele podia passar tanta coisa na cabeça dele, como se fosse um de nós nos dias de hoje, e ia passar tanta coisa, seria tanta adversidade, tanta coisa para nós desistirmos, recuar, sair de dentro das águas, antes de fazer conforme a vontade de Deus, que seriam os sete mergulhos, ele poderia ter pensado assim, quando eu voltar para casa, aquela menina vai ver comigo, fazer eu passar, fazer um papelão desse, estou aqui passando vergonha em uma água suja dessa, talvez até isso, até uma ira, um ódio, chegou até o coração dele, quando eu voltar, ela vai ver comigo, quando eu sair de dentro dessa água, eu vou direto naquele profeta, e eu vou resolver essa situação com ele, eu creio que poderia passar muita coisa na cabeça, mas Deus já estava decidido em curar aquele homem, fazer aquele milagre, e o Senhor não deixou ele voltar atrás, o Senhor não deixou ele desistir, é o que faz a diferença, é o que foi falado domingo pelo pastor Edivaldo, que foi falado na palavra de abertura, perseverar até o fim, quem persevera até o fim é salvo, quem persevera até o fim recebe a sua vitória. Então é assim, igreja do Senhor, toma essa palavra para você, porque em algum momento você vai estar numa situação que você vai precisar de uma palavra como essa, e mesmo que não seja do seu jeito, mesmo que não seja como você planejou, não desista, não pare, não volte atrás, siga em frente, siga adiante, ele só pôde ser purificado porque ele foi até o fim, mesmo que nos primeiros mergulhos nada tinha acontecido, nada havia acontecido, mesmo assim ele não parou, ele fez exatamente como a ordem do Senhor através da palavra do profeta, e diz a palavra de Deus que a sua pele ficou como a de uma criança. Já viu quando tem essas criancinhas pequenininhas que você pega no colo e passa assim no rostinho deles? Um homem que era leproso, a minha não está muito lisinha mais não, mas está até mais ou menos, graças a Deus, está do jeitinho que Deus quer, e eu glorifico a ele por isso. Então é isso, prossiga, não importa a diversidade, não importa se o seu coração está querendo de uma forma e Deus está fazendo de outra, o que importa é obedecer a voz do Senhor, então persevera, siga em frente, vá até o fim, que o teu milagre vai acontecer, igreja do Senhor. Eu vou encerrar, mas antes de encerrar, de concluir essa mensagem aqui, eu já vou pedir o irmão Salmo para ir preparando um louvor que eu passei para ele, enquanto nós vamos fazer uma rápida oração, eu creio que ainda vamos terminar, dentro do tempo ainda, mas aqui nós vimos nessa noite, nós resumimos o máximo que a gente podia aqui, esta história, a obra que Deus fez na vida de Naaman aqui, foi uma obra completa, aqui nós tivemos a oportunidade de extrair e aprender lições muito importantes para o nosso crescimento, principalmente para o nosso crescimento espiritual. Essa palavra, ela veio nesta noite para nos mostrar o caminho que devemos percorrer até chegar à nossa vitória, seja lá em que área for, uma palavra como essa nos traz esperança de vitória, porque a situação era difícil, a situação para muitos não tinha jeito, como nos dias de hoje, algumas pessoas passam por situações adversas que muitos declaram que não tem jeito, a medicina hoje declara que não tem jeito na vida de alguns, e Deus entra naquele negócio e faz um milagre, mas é do jeito dEle, tem que seguir a ordem do Senhor, é a palavra dEle que é soberana, então é isso, igreja do Senhor Naaman, ele precisou se humilhar para Deus o exaltar, nos dias de hoje é assim, muitas vezes nós temos que nos humilhar, e tem acontecido, e muitas vezes as pessoas se esquivam, querem se desviar, mas em alguns momentos nós temos que nos humilhar, porque a vitória que vem após a humilhação, ela é muito grande, então que nós possamos ouvir sempre a voz do Senhor e fazer conforme a sua vontade, então Naaman, naquela ocasião, achou que seria recebido ali com honrarias pelo profeta por causa da sua graduação, por causa da sua importância, da sua posição privilegiada, mas não tem isso, Deus faz do jeito que Ele quer, para Deus não importa a colocação, para Deus não importa a colocação na sociedade, para Deus não importa o status, a graduação, o que importa para Deus é a sua obediência, o que importa para Deus é você entender que Ele vai realizar, é você crer e obedecer e seguir adiante, Naaman era orgulhoso, e para receber a sua vitória, por que Deus fez dessa forma? Deus é muito perfeito, se Deus chega e o profeta impõe as mãos sobre Ele, cura Ele e Ele volta para a terra, Ele voltaria do mesmo jeito, por fora estaria purificado, estaria limpo, mas e por dentro? Aquela obra teria que ser feita por dentro também, é por isso que Deus agiu dessa forma, é por isso que Deus mandou mergulhar, porque eu creio que, enquanto Naaman mergulhava, enquanto Naaman recebia a ordem ali e cumpria aquela ordem, Deus estava fazendo a diferença na vida dEle, Deus estava curando o interior também, eu creio que foi assim que Deus agiu na vida dEle, é por isso que nós passamos por alguns processos, tem coisas que, depois que acontecem, depois que Deus faz, nas nossas vidas, parecia ser tão fácil, mas nós passamos por uns processos de semanas, às vezes meses, às vezes anos, mas porque Deus está nos lapidando, porque Deus está moldando o nosso caráter, porque Deus não faz obra pela metade, Ele faz por completo, como Ele fez na vida de Naaman, Naaman estava acostumado a crer no que Ele via, por isso que Ele queria que o profeta saísse lá fora e impusesse a mão nele, porque Ele cria no que Ele estava vendo, Ele não cria no sobrenatural, Ele não cria naquilo que vinha do alto, de cima, naquilo que Ele não podia ver, por isso Ele quis que o profeta impusesse as mãos nele, mas não foi da maneira que Ele queria, e por mais que parecesse estranho aquela situação, Naaman teve que obedecer e teve que mergulhar, embora o homem de Deus não recebeu seu presente, Naaman se mostrou grato e propôs a adorar somente a Deus, o mais importante dessa história, a cura por dentro, então que nós possamos ser lavados, limpos e purificados, porque nós necessitamos que Deus faça essa obra nas nossas vidas, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele faz ela por completo, receba essa palavra, guarde no seu coração, e eu tenho certeza que ela vai fazer um efeito muito positivo na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar, os irmãos quiserem ficar de pé. amém. Amém. Amém.